Olha aí meu chefe, levaram muita coisa, olha aí ó, saqueamento da balsa aí ó, levaram muita coisa, a gente sendo humilhado, por eles aqui sendo ameaçado, levaram nossa canoa, levaram motor de polpa, levaram tudo meu chefe, levaram tudo nosso aqui, olha aí como é que está a situação aí ó, tudo bagunçado a carga, tudo bagunçado, olha aí a situação aí ó, olha aí a situação da balsa, foi tudo saqueado, olha o trigo, olha aí como é que tá aí ó, ração, tecla, repara aí a situação aí como é que tá aí ó, eles alegam que tudo é culpa do, da federal, trocaram fogo nas dragas deles e por uma paga todos, e tantas balsa apareça como vamos saquear tudo, olha aí, o estrago, olha aí ó, olha a situação aí meu chefe, situação que tá, olha aí ó, a pobre da cozinheira desmaiou, olha aí a situação, olha aí ó, olha aí a situação aí ó, olha aí o estrago meu chefe, olha aí o estrago da balsa, olha aí ó, olha aí meu chefe, o lote ali da frente foi tudo ó, olha a situação aí ó, você tá vendo aí a situação chefe aí ó, prejuízo grande chefe, prejuízo grande, grande mesmo, olha aí ó, a situação, olha aí, a carga tá que tá, olha aí ó, a pergunta que tá, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, Obrigado.